vamos então dar continuidade ao nosso curso, de onde a gente parou na última aula eu vou só fazer uma breve introdução depois eu vou voltar ao assunto sobre o que é criptografia quântica ela utiliza explicitamente as propriedades da lógica quântica para evidentemente codificar e enviar a informação de forma segura a teoria por trás disso é o fato que é impossível medir o estado quântico de um sistema sem perturbá-lo a perturbação de um estado quântico se chama decoerência ele perde a coerência e a informação destruída lembrando que a informação quântica ela é transmitida principalmente através do emaranhamento então quando há uma decoerência essa informação é destruída e por outro lado esse efeito pode ser usado para detectar o eavesdropping a espionagem sobre as informações do sistema quando Alice e Bob percebem que a informação foi destruída sem que eles que eles hajam feito alguma coisa para isso é que um terceiro entrou interceptou a informação e destruiu essa informação bom a forma mais difundida de criptografia quântica é quase um sinônimo é a chamada de distribuição de chaves quânticas ou QKD da sigla em inglês a QKD permite que dois parceiros produzam uma chave secreta aleatória compartilhada e possam assim encriptar ou criptografar mensagens essa chave privada é criada entre os dois parceiros através de um canal público não tem outro jeito não tem um canal público ou um canal clássico a criptografia quântica pode ser considerada como estado de amareamento entre dois sistemas multidimensionais e também é chamado de amareamento entre dois QDITs QDITs com a abreviação de quantum digit então bom essa breve introdução a criptografia quântica a gente vai voltar em mais detalhes posteriormente vamos falar então de correlações quânticas que a gente já falou bastante e vamos analisar de perto um trabalho de 2010 de um físico canadense chamado Mark Van Hansdonck apesar do nome polandês ele é canadense e foi publicado depois de ser cruzado em várias revistas saiu na General Relativity Gravitation de 2010 e aqui começam aquelas utilizações que eu adiantei da dualidade ADS-CFT a tradução que eu fiz foi muito restrita foi livre e foi resumida mas o resultado final é o que interessa para a gente então vamos considerar uma única teoria de campos conforme em uma esfera com dez dimensões com dez dimensões melhor dizendo vamos fazer um experimento imaginário que o Einstein introduziu na física moderna o Gedanken Experiment é um nome alemão iniciando com o estado de vácuo da teoria de campos dual gravidade em um espaço-tempo global por ADS antes de Sitter e vamos ver o que acontece a geometria dual quando variamos gradualmente o estado para desemaranhar alguns dos graus de liberdade desse estado especificamente vamos dividir essa esfera SD em dois hemisférios A e B esse sombriado aí no meio é a superfície que faz a interface entre os dois hemisférios como essa CFT é uma QFT local é uma teoria quântica de campos local existem graus de liberdade específicos associados com regiões espaciais específicas então isso nos permite decompor o espaço de Hilbert como sendo o produto transorial de A e de B HA vezes HB e uma medida simples de amaranhamento entre A e B é a nossa famosa entropia de Fomoyman S de A igual a menos o traço do operador dessa idade parcial de traço parcial em A vezes o log desse mesmo operador rodeado sendo essa matriz densidade do subsistema A igual ao traço parcial de B do operador densidade do espaço total o ro representado aqui na sua forma de definição produto transorial entre o cat psi do espaço total vezes o branco desse mesmo espaço essa grandeza é tipicamente divergente mas a gente pode considerar uma teoria de Campos definida como um catóxico quer dizer um limite por exemplo utilizando uma discretização dos pontos do espaço e tempo em rede de tal modo que essa entropia de amareamento seja finita ela é divergente simplesmente porque é uma é uma matriz densidade de pontos do espaço e tempo que são infinitos obviamente essa entropia ela também é infinita mas a gente fazendo esse reticulado de ponto do espaço e tempo a gente pode admitir que a entropia seja finita aí de acordo com uma fórmula descoberta e definida por dois físicos japoneses Ryu e Takayanagi em 2006 eles estenderam a expressão da entropia de amareamento de uma forma bastante eficaz associando essa entropia de amareamento SA entre as regiões A e B com a área da superfície mínima na geometria dual seja naquela esfera no interior daquela esfera de tal forma que a fronteira de A coincida com a fronteira de A a barra que é a superfície mínima ativa aliás de forma que a fronteira de A ativa coincida com a fronteira de A essa é a fórmula uma representação da fórmula de Hill e Takayanagi S de A a entropia da região A é igual à área da superfície mínima ativo dividido por 4 GNCN GNCN é a constante gravitacional de Newton naquela figura acima a geometria espacial na representação da gravidade corresponde ao interior da esfera aquela esfera em d dimensões SD enquanto a geometria em que se localiza a teoria de Campos parte interna da esfera ou melhor a parte de fronteira da esfera é identificada com a fronteira SD-1 SD-1 uma dimensão uma vez que essa superfície é a superfície que separa as duas regiões no espaço dual a gente verifica que quando o emalhamento tende a zero ou seja a gente viu que a entrepareta de forma de um estado puro é zero não tem emalhamento então quando o emalhamento tender a zero ou seja a holentropia de von Leumann tender a zero essa área ativa essa área mínima também vai a zero então aquelas duas regiões vão tender a se desligar uma da outra haverá um estrangulamento né essa área vai se reduzir até zero e muito provavelmente o espaço-tempo vai deixar de ter uma descrição puramente geométrica até que esse emalhamento seja igual a zero você pode ver isso de outra forma considerando a informação mútua a informação mútua é na verdade uma forma equivalente de representar a entropia de von Leumann a informação mútua entre quaisquer dois subsistemas um C contido em A um D contido em B se a informação mútua é definida desta maneira S de C mais S de D menos S de C união D pode-se mostrar que essa informação mútua é sempre não negativa maior ou igual a zero e ela só é igual a zero se a matriz sem somente se a matriz densidade de C união D for produto tensorial das matrizes de cidades respectivas para C e para D isso encarreta que quando o emareamento entre A e B vai a zero essa informação mútua entre duas regiões quaisquer C e D também irá a zero do ponto de vista geométrico esse decréscimo na informação mútua entre C e D implica um acréscimo próximo a fronteira do espaço-tempo na distância própria entre as regiões correspondentes e pode-se demonstrar que para quaisquer dois operadores O, C e O, D cada um a torna exclusiva respectivamente sobre subsistemas C e D essa informação mútua pode ser escrita assim dessa maneira logo se variarmos o estado continuamente de forma tal que a informação mútua entre C e D vá a zero forçadamente todas as correlações também deverão ir a zero no contexto da dualidade de ADS-CFT certa classe de correlações de dois pontos entre operadores locais que são duais para partículas muito massivas situadas no espaço-tempo dual fornece uma medida direta da distância própria através do espaço-tempo entre os pontos de fronteira nos quais esses operadores estão inseridos através aqui desta relação que corresponde a uma exponencial de crescente onde aqui no caso m é a massa das partículas e l é o comprimento da geodésica mais curta que conecta os pontos xc e xd considerando mais uma vez que estamos lidando com uma QFT com um catófilo ou seja todas as grandezas são finitas nessa teoria como nessas duas últimas expressões aqui a gente verifica que quando o emaranhamento entre os graus de liberdade das regiões A e B e logo a informação mútua i de c e d vai a zero em questão c e d o comprimento da geodésica mais curta entre xc e xd ou seja um ponto em c e um ponto em d vai tender a infinito eles vão se afastar cada vez mais juntando isso com o resultado obtido na sessão anterior resulta a seguinte imagem quando o emaranhamento de dois conjuntos de graus de liberdade e uma descrição não perturba perturbativa isso não perturbativa é importante da gravidade quântica cai a zero a distância própria entre as regiões correspondentes do espaço-tempo cresce infinitamente enquanto a área da superfície mínima que separa as duas regiões decresce até a zero até que elas se separem então ele expôs o mesmo resultado de duas formas diferentes uma usando a forma de rio de rio da caia nage dizendo que essa superfície interface aqui essa área mínima vai a zero logo a e b se separam e outra usando o conceito de informação mútua onde ele demonstra que os pontos quaisquer que sejam os pontos entre a e b a distância entre eles vai infinito quando o emaranhamento é desfeito quando a entropia de Fomona vai a zero e dá um exemplo do chamado buraco negro eterno ou seja um buraco negro que não evapora em que isso acontece exatamente então a conclusão deste artigo do Van Hans Donck é que espaços de tempo podem ser conectados pelo emaranhamento entre seus graus de verdade e ser desconectados desemaranhando esses espaços de tempos distintos o resultado surpreendente é que o fenômeno do emaranhamento intrinsecamente quântico parece ser crucial para o surgimento da geometria clássica do espaço de tempo aí um outro físico americano chamado Brian Swindle aprofundou essas vamos dizer esse associio do Hans Donck depois acaba escrevendo em conjunto alguns artigos e ele diz que na verdade o emaranhamento cria o espaço-tempo não só cria o espaço-tempo como a própria dinâmica da gravidade emerge desse emaranhamento vejam bem isso tudo no modelo antidecíter no espaço antidecíter não é um modelo real usando a dualidade ADS-CFT então ele procura entender a emergência dessa dinâmica gravitacional a partir de graus de liberdade não gravitacionais e ele afirma que o emaranhamento tem sido identificado como um componente chave na emergência do espaço-tempo dentro desse modelo dentro dessa dualidade ADS-CFT neste caso é como se o emaranhamento fosse o próprio tecido de que o espaço-tempo é feito depois ele considera que evidentemente o espaço-antidecíter não é um bom modelo para a física do nosso universo depois o Swingle faz algumas considerações por exemplo de por que o espaço-tempo deve ser originado de alguma coisa a mais não surgir sozinho vejam bem que são hipóteses na verdade são especulações todas baseadas no time model da dualidade ADS-CFT espera-se que essa dualidade ADS-CFT lance alguma luz sobre um modelo realista para o nosso universo é o que ele diz por exemplo ao afirmar que a dualidade ADS-CFT nos instiga a imaginar partindo de uma geometria física na qual ADS-CFT se situa uma geometria que inclua desde o início o espaço e o tempo a construção de uma geometria dinâmica dimensionalmente superior ADS-CFT deste modo no regime apropriado a dinâmica ADS-CFT será melhor descrita em termos de variáveis gravitacionais de dimensões mais elevadas ele faz umas analogias aqui que não tem muito a ver com a finalidade do nosso curso depois ele faz comentários sobre caminhos na direção de uma gravidade quântica apresenta a fórmula da área de Hawking Beckenstein dizendo que a entropia de um buraco negro é igual a área do horizonte do buraco negro dividido por 4 H cortado G G é a costa de Newton ele faz analogias com a gravidade de Newton com a eletrostática também soma são especulações oriundas da dualidade ADS-CFT mas com a esperança de que esses resultados sejam de alguma forma correlatos a resultados no nosso universo real em seguida ele parte para uma representação do espaço-tempo geometrizando esse emaranhamento através de redes sensoriais também eu vou entrar em questão não vou entrar nessa questão porque é uma matéria além de árida é muito extensa não cabe no nosso curso seria um curso a parte mas há essa reconstrução digamos assim da geometria do espaço-tempo utilizando redes tensoriais interpretando cada ponto do espaço-tempo como sendo um Q-bit mas é um modelo forçadamente abstrato redes tensoriais são objetos matemáticos genéricos mas é uma tentativa válida para uma vez admitindo que o espaço-tempo é gerado ele é dependente a geometria do espaço-tempo é dependente do emaranhamento que se possa representar esse emaranhamento através de uma rede tensorial evidente bastante complexo mais uma vez utilizando a entropel de Formoyma que dá uma medida quantitativa do emaranhamento entre as regiões A e B isso tudo se baseia essencialmente na dualidade ADS CFT antes de cita teoria de campos conforme e o swingo vai além ele propõe que as próprias equações de Einstein evidentemente no seu formato linearizado resultem do emaranhamento mais uma vez usando a dualidade ADS CFT essa forma apresentada aqui é a forma da entropia de rio Takayanage que diz que a entropia de qualquer região na fronteira é dada pela área mínima em unidade de Planck de uma superfície do bojo uma superfície mínima atil que é sustentada pelas fronteiras de ar então esse é o ar e esse é o atil essa figura diagramática ilustre e a fórmula de rio Takayanage então acrescenta a fórmula de Hawking Beckenstein mais um termo que é a entropia de emaranhamento é um passo além e aqui surge um exemplo que eu já citei antes de um buraconeiro teórico que foi descoberto em 1992 ou seja seis anos antes de uma da cena descobrir a dualidade ADS-CFT esses físicos chilenos Máximo Banhados Cláudio Taitenbon e Jorge Zanetti escreveram um artigo encontrando uma solução para as equações de Einstein totalmente inesperada notem bem que sem usar porque ainda não existia foi seis anos antes a dualidade ADS-CFT mas o raciocínio é muito parecido é muito semelhante eu também não vou entrar em detalhes sobre os argumentos os argumentos dele e as hipóteses são bem explícitas as hipóteses aqui Isso ainda é o artigo do Swingwell. Aí pergunta, por que emaranhamento? Aí ele cita aquele artigo do Luvão Ramesdonk. Ele diz que a geometria do Bojo, ou seja, do Buk, está codificada na própria estrutura de emaranhamento da CFT. Mas se mantém oculta a testes locais, simplesmente porque o emaranhamento não é um fenômeno local, é um fenômeno global. E afirma aqui, também de certa forma especulativa, de que maneira a informação quântica do Bojo, do interior daquele espaço para ter a CFT, de que maneira a informação quântica do Bojo se encontra codificada num emaranhamento não local existente na fronteira da CFT. E se mantém oculta quando se atesta de forma local. Aí ele aventa a hipótese da resposta poder exigir na correção de erro quântico, ou correção quântica de erros, que é a expressão mais correta. Não existe um erro quântico, existe uma correção quântica de erros. Erros são erros. Ao se armazenar a informação do Bojo na fronteira usando um código de correção de erro, quântico é possível ocultar o Bojo na fronteira de uma forma que ultrapasse as nossas expectativas imediatas sobre a geometria do sistema. Vejam bem que ele está supondo que esse armazenamento dessa informação do Bojo na fronteira utiliza uma correção quântica de erros natural, não criada pelo homem. Uma correção quântica de erros inerentes ao próprio universo. Então, se oculta o Bojo na fronteira através de uma correção quântica de erros de uma forma que a gente não consiga detectar esse emaranhamento localmente. E conclui finalmente que o próprio emaranhamento é crucial nesse caso para a construção da própria CFT, que é o Bojo, é o Buc, é o interior daquela esfera onde se localiza o emaranhamento. o emaranhamento. A gente apresenta uma questão de como detectar a emergência de uma geometria. São, digamos assim, observações bastante gerais, não chegam à conclusão, mas tem algumas afirmações interessantes. Uma delas é que a dualidade de ADS-CFT envolve ao extremo a teoria de cordas do lado da gravidade. Mas a função do acoplamento forte na CFT é elevar os estados das cordas a energias tão altas que elas se tornam indetectáveis. Ou seja, de nada serviria à teoria de cordas se você não consegue detectar as cordas. Eu concluo dizendo que as condições sobre as quais a gente pode dizer que o espaço-tempo emerge do emaranhamento faltam ser formuladas ainda. existe uma mera suspeita, existem meros indícios usando a dualidade ADS-CFT, mas não existe nenhuma verificação objetiva disso. A gente sugere testes com funções de correlação na fronteira, mas de uma forma sempre muito geral, de uma forma não operacional. Por exemplo, um teste seria a análise do caos na CFT. Nada mais geral do que você analisar o caos. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. e finalmente conclui que o nosso desconhecimento da dinâmica da gravidade longe do limite clássico ainda mantém todas essas questões suspensas. E faz algumas prospecções futuras, mas sem chegar também a resultados conclusivos. ele faz aqui uma ligação entre essas hipóteses, do emaranhamento geral, a geometria do espaço-tempo. Ele faz uma observação que relaciona, por exemplo, essa evolução, digamos assim, dessas hipóteses na computação quântica, na complexidade computacional. Associação com a complexidade computacional ao número de tensores da rede tensora é a mínima que prepara aquele estado. Agora sim, a gente pode entrar explicitamente na criptografia. Entrar de uma forma geral, depois a gente vai particularizar. O próprio nome de criptografia mostra que é uma atividade muito antiga. Criptografia significa, em grego antigo, a escrita oculta, desconhecida. E eu faço questão de chamar a atenção para que existem duas classes de escritas ocultas. Os textos usualmente não fazem essa distinção. São aquelas escritas ocultas ou criptografias legadas, cuja obscuridade decorre do fato de se terem perdido suas chaves de criptação, historicamente. Como exemplos, eu utilizo a escrita hieroglífica egípcia e a escrita linear B, usada na Grécia semicênica, supostamente nos tempos correspondentes à Guerra de Troia, século XII a.C. Essa escrita da Grécia muito antiga, a Grécia, digamos assim, pré-histórica, a escrita grega não tinha sido inventada ainda, chamada linear B, foi o nome dado pelo seu descobridor, um antropólogo inglês que já tinha descoberto uma outra escrita ainda mais antiga. Essa antiguidade se deduz através dos extratos de escavações arqueológicas. ele já tinha descoberto linear A, que aliás até hoje não foi decifrada. Depois ele descobriu em extratos mais recentes, que correspondem mais ou menos ao século XII a.C. ou até antes, essa escrita linear B, que é uma escrita usada essencialmente em transações comerciais, na contabilidade dessas transações. a gente vai falar nessas duas criptografias erradadas, não é? Foram reveladas muito posteriormente e tem as criptografias criadas, a escrita secreta criada, que resulta em um procedimento deliberado de ocultação conteúdo de mensagens. O primeiro registro, ou pelo menos o registro mais famoso que existe, é chamado de Código de César, que o Júlio César empregava para enviar mensagens aos seus exércitos. O Império Romano era muito vasto, César ficava em Roma, mas ele tinha exércitos onde hoje se localiza a Espanha e Portugal. Ele precisava enviar mensagens de âmbito militar aos seus comandantes, aos governantes, aos seus prepostos nessas regiões longínquas. E para evitar que essas mensagens fossem interceptadas, descobertas, ele usou um algoritmo muito simples, muito primário, que é simplesmente um deslocamento de letras. Em vez de A, por exemplo, escrevia o D. Em vez do D, andava com quatro letras, escrevia o H e assim por diante. Então, quem não soubesse quantas letras tinham que ser descontadas, digamos assim, desse código, não conseguiria ler as mensagens. Hoje a gente sabe que isso é uma chave de código fácil de ser descoberta, só por tentativa. Não são muitas letras, são vinte e poucas letras. As letras do alfabeto romano eram um número inferior até, mas do nosso. Então, era só ir por ensaio e eu. Se o espião soubesse de antemão que se tratava de uma chave de deslocamento de letras, ele iria experimentando até encontrar a chave que servisse à decifração daquela mensagem. Mas é história, né? O importante é que essas escritas secretas criadas, se dê a ver a necessidade de ocultar o conteúdo das informações, sejam elas particulares, estratégicas, financeiras, políticas, no caso do Júlio César, militares, né? e hoje essas informações são transmitidas através de uma rede global de comunicações, através da internet, entre Alice e Bob. E a finalidade da criptografia é exatamente evitar que elas sejam interceptadas por uma Eve, um Eve's dropper. Então, vamos ver rapidamente os dois exemplos que eu citei dessa escrita secreta do legado. São duas grandes classes, uma originada antes da existência do alfabeto que a gente conhece, que aparentemente foi de origem à Síria, e aquelas mais recentes, como as de Júlio César, por exemplo, que são escritas criadas, são códigos criados. E na internet a gente tem um grande sistema de criptografia chamado RSA, que é clássico, mas está presente em todos os códigos SSL, por exemplo. A gente vai ver com algum detalhe que vence essa criptografia RSA. Então, voltando à questão dos hierógrafos, como é que foi possível decifrar esses hierógrafos, cujo nome também vem do grego. Hieros, sagrado, e Glyphé, uma gravação esculpida com cinzel, que eram símbolos escritos na pedra. Evidentemente, não foram os egípcios que chamaram essa escrita de hierógrafo, foram os descobridores, os ocidentais e acreditavam quando descobriu que fossem símbolos mágicos. Só assim poderia ser explicada a permanência por 6 mil anos da civilização egípcia e do império egípcio correspondente. o segredo todo se deu por acaso inteiramente. Napoleão tinha invadido o Egito no final do século XIX e os engenheiros do exército que estavam procurando construir um forte, estavam desmontando algumas construções antigas e descobriu uma laje de pedra com sinais, com desenhos e outros sinais diferentes de desenhos figurativos. em 1799. Acontece que os ingleses expulsaram o Napoleão do Egito dois anos depois, em 1801. E a pedra ficou. Nenhum exército em retirada levaria uma pedra que ninguém sabia para que servia. Uma pedra grande e mais tarde se descobriu que essa pedra retrata um decreto emitido no ano 196 antes de Cristo um grupo de sacerdotes egípcios e o faraó egípcio foi um amigo quinto nessa época era o homenageado dessa pedra evidentemente sacerdotes eram por definição e por profissão puxar sacos do farol atestando a sua generosidade de devoção. O deixamento dessa pedra foi exibida em um tempo perto de uma cidade chamada Saís que mais tarde foi mudada para Rosita um nome ocidentalizado de uma cidade egípcia. E essa pedra foi usada na construção do forte o forte Julien onde acabou sendo descoberto pelos franceses. Acontece que essa pedra esse decreto foi escrito de três maneiras diferentes um hierógrafos que eram os símbolos sagrados que os sacerdotes só os sacerdotes sabiam ler e escrever um antigo egípcio demótico que já eram uma escrita usada cotidianamente pelos comerciantes principalmente e em grego antigo. O grego antigo os pocidentais já conheciam no século 18 e 19 já eram bastante bem conhecidos os textos de Homero de Platão de Aristóteles. então esse fato de haver o mesmo texto sido escrito em três escritas diferentes possibilitou que fosse decifrada a escrita hieroglífica. Assim mesmo não foi uma coisa simples. os hierógrafos tinham acabado depois do século IV depois de Cristo nunca mais foram usados por falta de sacerdotes e por falta de faraóis. E aquilo ficou um enigma mas um cientista britânico só em 1914 ele começou a estudar os textos da Pedra da Roseta e separou aqueles símbolos que tinham representavam fonemas inclusive nomes reais o nome que Ptolomeu era referido copiosamente na descrição grega então foi apenas uma questão de comparação mas assim mesmo ele não enorvançou muito quem decifrou realmente a Pedra da Roseta foi um francês Champollion somente em 1822 e 1824 ou seja levou mais de 20 anos a decifração dos hierógrafos da Pedra da Roseta mesmo que estivessem escritas mesmo que o decreto estivesse escrito em três grafias diferentes mas havia aquela dificuldade o que é fonético o que é ideográfico evidentemente não existia ainda a escrita alfabética mas mesmo assim era muito difícil separar os símbolos que eram simplesmente representativos figurativos dos símbolos que representavam sílabas ou seja separar os símbolos que representavam os sons da linguagem e aqueles símbolos que representavam figuras históricas ou objetos por isso Champollion é considerado como sendo fundador da egiptologia moderna e a Pedra da Roseta como os ingleses expulsaram o Napoleão eles roubaram a pedra também levaram para o Museu Britânico até hoje desde 1802 essa imagem aqui essa foto aqui na verdade não é da pedra original eles fizeram uma cópia a pedra original está muito bem guardada mas a cópia é inteiramente fiel se dá para ver que há três textos separados sobre a mesma fase da pedra e aqui alguns exemplares dos símbolos que são encontrados naquela pedra a escrita hieroglífica evidentemente tem figuras humanas tem figuras de animais mas há símbolos que não são nenhuma coisa nem outra então representam o que? podem vir a representar fonemas ou ideogramas só a comparação com o texto grego foi capaz de decifrar isso esse vídeo aqui eu não vou mostrar porque ele é muito longo mas quem tiver interessado de se aprofundar mais nessa descoberta é só seguir esse link aqui o próximo exemplo é o Plinier B é uma escrita que os habitantes de Creta e depois os habitantes da Grécia de Micenas dez séculos antes entre mil e quatrocentos e vinte e cinco mil e duzentos antes de Cristo que se supõe que seja mais ou menos a época histórica da guerra de Troia cantada em prosa e inverso a partir do século oitavo só quatrocentos anos depois mas essa escrita é a escrita de NERB a escrita de NERB foi encontrada em tablete de argila né que de forma curiosa se conservaram não porque era argila cozida porque eles não usavam argila cozida mas eram tablete de argila que foram encontradas em palácios e tempos que foram incendiados então o incêndio cozinhou as placas de argila e elas chegaram até os nossos dias custou muito também descobrir que língua né estava por trás dos símbolos que essa escrita mostrava até que se descobriu que ela é uma escrita silábica ela representa sílabas ainda não é uma escrita alfabética o alfabeto não tinha sido inventado ainda em 1450 de Cristo e o mais interessante é que inicialmente a linear B como é chamada essa escrita foi descoberta em Creta no palácio de Knossos capital de Creta mas depois também foi descoberta em cidades gregas né em Tebas e Micenas em Pius e essa civilização Micênica fez com que a linear B desaparecesse também com a sua queda durante o colapso da chamada Idade do Banco Final que é mais ou menos localizada em 1200 antes de Cristo então essa linear B ela ficou sem ser descoberta até o século XIX ela só foi descoberta no século XIX nas ruínas desses palácios antigos e também sem a menor possibilidade de serem decifradas porque diferentemente da Pedra da Roseta elas tinham uma escrita única além de ser utilizada essa escrita em contabilidades né em inventários de estoques de cereais de objetos e etc e etc e o interessante é que quem decifrou essa escrita finalmente foi um arquiteto um arquiteto inglês o Michael Ventress mas que desde os 18 anos ele se interessava por criptografia e por línguas antigas se formou em arquitetura como sendo digamos assim uma um outro atalho né mas a grande vocação dele não se conhece nenhuma obra arquitetônica por exemplo do Michael Ventress a única obra em vida até porque ele morreu muito cedo também a obra em vida dele foi a decifração da linear B que ele acompanhava desde os seus 18 anos foi o primeiro artigo que ele escreveu é foi aos 18 anos e conheceu a linear B quando ele tinha 14 anos ele foi a uma palestra do do Ivans Arthur Ivans que foi descobridor das placas de argila ele foi a uma palestra e aos 14 anos ele verificou que aquilo ali não tinha sido decifrado então ele encasquetou botou na cabeça dele que ele que ia decifrar aquele negócio e começou aos 18 anos ele botou um artigo na revista especializada no jornal americano de arqueologia chamado introdução à linguagem minóica ou seja a linguagem de minos minos foi um um rei rei de creta que se supõe que originou a figura mitológica do minotauro então ele escreveu um artigo chamado introdução à linguagem minóica supondo que fosse uma língua usada em creta mas na época ele supôs que a língua que estava por trás daquela escrita era o etrústico era uma uma língua antiga italiana antes da chegada dos romanos mas mera suposição aí aconteceu que o Ventris através de uma série de estudos que ele fez através de sugestões de outros especialistas ele fez a suposição fundamental que aquela escrita representava na verdade o grego antigo ninguém tinha feito essa hipótese por mais óbvia que hoje ela pareça se você descobre uma escrita secreta na Grécia você vai supor que aquela escrita representa a língua falada naquela região mas ninguém estava supondo isso achando muito improvável o Ventris foi o primeiro que fez essa suposição e começou a decifrar vários trechos né dos escritos na classe placas de argila e também suposto que era uma escrita silábica uma série de de argumentos ele morreu muito cedo com o desastre de automóvel e morreu antes inclusive do livro em que aparece a decifração da língua da escrita de Liner B ter sido publicado ele morreu um pouco antes disso morreu aos 34 anos como está escrito aqui morreu um acidente de carro algumas semanas antes da publicação do livro documentos em grego que ele escreveu em parceria com o John Chadwick que mais tarde editou um livro sobre a decifração do Liner B que é disponível na internet bom essas são as escritas secretas que foram herdadas né agora vamos passar as escritas secretas criadas talvez o primeiro grande divulgador da criptografia que criou a própria palavra criptografia até então só se falava em criptogramas ou cartas enigmáticas foi o conhecido Edgar Campo o Edgar Campo era um apaixonado por criptografia e influenciado por um outro romance de um outro escritor um escritor inglês chamado é o romance chamado Robinson Crusoe do Daniel Defoe em que aparece um criptograma nesse livro o Paul também era jornalista então ele tinha uma coluna num jornal em que ele publicava escritas enigmáticas né e propunha que os leitores resolvessem e ao mesmo tempo ele 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 incentivava que os leitores enviassem ao jornal escritas escritas criptografadas que ele resolveria né bom ele resolveu todas as mensagens que os leitores enviavam pra ele o inverso certamente não aconteceu né mas a certa altura já depois de ser conhecido por várias obras ele escreveu um conto chamado escravelho de ouro foi Goldberg nesse conto que é passado no estado dos Estados Unidos em que ele morava na época surge uma carta né que leva levará a um tesouro enterrado né é tipicamente um conto de de mistério e detetivejo né e essa carta evidentemente foi ele mesmo que escreveu essa carta o criptograma tem essa forma e como é que o personagem do conto decifra essa carta usando uma técnica estatística que é comparação dos símbolos usados na carta a frequência dos símbolos usados nesse criptograma com a frequência das letras usadas na língua inglesa então a gente tem aqui a frequência dos símbolos usados na carta e aqui embaixo a frequência das letras em língua inglesa então se associando o símbolo mais usado a letra E o segundo símbolo mais usado a letra T o terceiro a letra A e assim por diante aquela carta vai sendo decifrada mas ela evidentemente não é pontuada não tem letras maiúsculas é uma mensagem completamente linear em estado bruto mas que faz todo sentido se você ler são frases em inglês separando incluindo a pontuação de letras maiúsculas você tem esse texto que pode ser traduzido livremente como eu fiz aqui através desse outro texto aqui e realmente é um mapa do tesouro né ainda com certas certos mistérios né o esquerdo da caveira e etc e etc mas isso tudo faz parte de um conto de mistério né mas o importante é que esse 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 conto foi de longe o conto mais popular do Edgar Allan Poe os leitores simplesmente ficaram apaixonados por essa digamos assim criptografia é nesse conto que surge a palavra criptografia inclusive até então só se falava em criptograma como sendo mensagens isoladas o Poe identifica a criptografia como sendo a ciência de decifrar ou de encriptar ou de criptografar mensagens em texto comum em símbolos diferentes a influência do Poe nesse aspecto foi muito grande sobre vários outros autores né o Cromondor o criador de super-homens e Sherlock Holmes super-homens Sherlock Holmes e Júlio Verne ou Júlio Verne autor de nada menos que 82 livros em que ele misturava dados históricos mistérios ficção científica mas em um livro em particular muito conhecido que virou filme inclusive viagem ao centro da Terra no século XIX a gente se acreditava não que a Terra era plana mas que a Terra era oca e as entradas para o centro da Terra oca estavam ocultas na proximidade dos polos ou próximas deles de preferência em crateras de vulcão de vulcões extintos o Júlio Verne então cria essa viagem através da cratera de vulcão extinto na Islândia depois de o um cientista encontrar essa carta escrita em um alfabeto islandês arcaico se você for procurar você vai ver que é bem diferente do alfabeto que o Júlio Verne inventou tem alguma coisa em comum mas não é a mesma coisa e ao contrário quer dizer a chave do código nessa carta do Júlio Verne foi que a mensagem foi escrita além dos caracteres em islandês do alfabeto islandês a mensagem foi escrita ao contrário então o código só é decifrado porque casualmente o sobrinho do digamos assim do personagem central da história ao se abanar em frente à lareira ele também sabia um pouco de ele era sobrinho secretário do tio que era um linguista era um apaixonado pela Islândia aquele negócio todo então ao se abanar em frente à lareira de repente ele viu instantaneamente uma frase se formar se formar no verso no verso do papel onde eles haviam copiado a mensagem ele viu porque o forro da lareira iluminava o papel de forma a você conseguir ler o que estava escrito do outro lado da folha é típico de Júlio Verne aquelas coisas do século XIX bem interessantes mas isso tudo é ficção agora vamos aos fatos vamos aos fatos e eu vou encerrar aqui essa aula de hoje mais uma aula de história do que uma aula propriamente de computação quântica mas tudo a ver pelo menos no meu entendimento e na próxima a gente retoma a partir do Alan Thuring e sua máquina universal e a e a e Obrigado.